Eita! Meu, que susto, cara! Eu tava aqui vendo e de repente você aparece... I'm Obi-Wan Kenobi, your spiritual guide. Mas você não brilha, não é velho, e também não é aquele ator, o Evan McGregor lá. Cause I'm the pirate version, kiddo. E você vem me dar lição de moral? Absolutely not! I don't care how you watch it. Ei, Obi-Wan! Oh, I want you to watch it. I'm here to do this with you. What movie is it? Bom, já que você perguntou, sabe aquele filme Jurassic World lá? Aquele lá. Não, por favor. Uh, it's 3D! Não, 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 não. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo pra curtir. Também se inscreva pra nunca mais perder um vídeo nosso. Compartilha a gente no Facebook e segue a gente no Instagram também. Semana que vem a gente vai ver o que acontece quando você aluga um filme cabeçudo. Vê Rei Leão e tenta assistir TV com a sua irmã.